E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos diante de uma casa. Opa, deu uma travadinha, mas estamos de volta, se gostaria de comprar um arte em Porto Trânsito, vocês estão muito carinho nessa bagaceira aqui, 30 mil bagulhados. Acho que a gente pode ir embora da cidade, a gente acabou de chegar nessa cidade, a gente já explorou essa cidade legal? Bom, eu não sei se a gente explorou essa cidade legal, mas a gente enfrentou o ginásio da cidade, isso aí eu sei, 100%. Acho que eu vim daqui, não? Temos que investigar para onde eu fui, de onde eu vim, para onde eu vou, que a batalha começa, acho que eu não vim, então, de lá. Já fiz bastante coisa nessa cidade, na passada, Drift Veio, eu tive que enfrentar o time do mal, o time plasma, também tive que vencer o ginásio. Pegamos até itens importantes lá, então acho que é hora de continuidade. Talvez eu tenha pulado alguma coisa? Talvez. Estou um pouco reticente em relação a isso? Estou. Gosto de fazer perguntas para eu mesmo responder? Gosto. Vamos lá de Earthquake. Calma, aqui, uma vitória rápida. Perfeitamente, perfeitamente. Nível 59 para Thales. Boa, Thales, meu garoto. Chove, chuva, chove sem parar. A gente pode tentar o Earthquakezinho aqui também, né? O Earthquakezinho aqui, bolado. Perfeitamente. O NITKO também, bem plástico. Caraca, não, que defesa é essa, Jesus Cristo? Super efetivo, olha o dano aqui, deu um Earthquake. É sério mesmo isso? Tá bom. Jesus, acho que foi o pior tipo o que é que é super efetivo que eu já dei na minha vida. Certamente, certamente. Acho que nunca foi tão ruim. Derrotamos a Valentina. Ó, minha cabeça está girando. Não fique assim, Valentina. Não fique assim. Não fique louco, né? Vamos continuar. Tem um vovôzinho aqui simpático. Aproveitei todos os dias que passei com os meus pokémons. Se apenas os meus pokémons sentirem o mesmo, então posso morrer feliz. Que coisa, né? Triste um pouco, né? Lamentável, de certa forma, vovôzinho. Pense assim, não. Um sigilefezinho ali. Uma guitarra. Estes são apenas uma alma simples. Eu deixo minha guitarra fazer toda a minha fala. Tudo o que eu preciso é música e pokémon. A pessoa realmente se contenta com pouco. Uma musiquinha, um pokémon. Pagou ali um Spotifyzinho. E já foi, né? Você está pronto? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, minha querida. Slowking. Realmente estou ficando um pouquinho para trás, eu acho. Talvez eu devesse treinar. Não por enquanto. Agora, mais do que. Nunca o Onofre virou um bom recepcionista, por assim dizer. Um dos pokémons adversários. Porque com o moveset atual dele, ele consegue lidar com uma quantidade considerável de adversários. Golpezinho de Gila, um golpezinho inseto. Dois aquáticos. Está realmente bem legal. Derrotamos o Narmanitan. Bom trabalho, Onofre. Nem precisei trocá-lo. Talvez isso seja um benefício. Mas talvez fique um pouco chato. Mas eu vou trocar, sim. Talvez não vou abusar desse jeito. Continuar. Vamos continuar aqui. Tem um cientista. E aí, Science. Uau, você realmente conseguiu uma bela insignia aqui com isso de presente. É bom que eu sempre recebo itens por qualquer motivo. Uma batalha em campo aberto? Isso é legal. No meio da chuva, cara. É bom que dá um tonzinho de drama. Talvez. Aqui eu não sou bom. Sou bom? Não sou bom. Talvez seja. Na verdade, eu não lembro. Espera aí. Não. Então, não sou bom. Mas, como eu não quero trocar para não tomar um golpe, um golpe grátis. Vamos fazer desse jeito. Estou meio abordoado, mas ainda estou de boa. Estou meio abordoado, mas a Lucides vai utilizar um golpezinho bolado. Ai, mas eu congelei o bagulho antes. Ele não tem como. Ele tem como se curar, né? Mas ele não tem como curar o congelamento. Mas, talvez, ele cure naturalmente com o tempo também. Só de se curar várias vezes. Ele vai sobreviver bem. Ele não ia bater de toda forma mesmo. Acho que não foi muita diferença. Aquatei. Bom, fez um pouco. Sei lá. Derrotamos. Meia meia para o Nofre. Boa, Nofrezinho, meu garoto. Quem é que vem na sequência? Quem é um bonito? A criatura plástica e complexa. Jogar Thales para enfrentar este Gengar. Entra aqui, Thales. Hora de morder o fantasma. Você sabia que é possível? Pois é. E a melhor forma de lidar com eles. Beleza, Thales. Estou muito dando, hein? Claro que o Pokémon está nível 58 também, né? A gente não está sobrado. Já tem um tempinho. Pelo menos não você, nem Thales. Nem a maior parte da equipe. Porque a gente pode dizer que o Onofre está sobrando um pouquinho ainda. Ih, rapaz. Será que eu vou de berço aqui, rapaz? Estou um pouco preocupado. Não, né? 100% sim. 100% sim. Rapaz, às vezes eu queria dizer assim, não. Para tentar ver se conseguia tornar real, não é o meu desejo. Mas, infelizmente, não funcionou da forma como eu gostaria. Não estou convicto que a Shadow Ball vai resolver sozinha. Mas, com certeza, estou convicto que o Psycho Shock não vai ser grande coisa. Contra mim. Tudo bem. Não é de tudo ruim. Pelo menos causa dano. Será que eu consigo terminar de matar com o Psíquico? Eu acredito que sim. Eu tenho fé. E vocês? Para aqueles que estiveram junto comigo nessa jornada. Parabéns. Pela confiança. Beleza. Acabou o toque. Parece que a série vai acabar, do jeito que eu falei. Um pouco dramático em excesso. Vamos jogar nosso Givanildo e implementar mais recorrentemente nossa Mega Evolução aqui. Vamos lá, Givanildo. Hora de mostrar para eles o que a gente tem. Mega Evolução. Gigadrãzinho. Um Cabotops. Devidamente sugado. Beleza. Excelente. 60 ingênios para a Melissa também. Todo mundo fica na casinha dos 60, a melhor idade. Vamos lá. O que a gente faz aqui? O que a gente mantém que a gente troca? A gente coloca o Felipino. Trai o Felipino. Vamos lá. Terminar aqui. E trabalhar com a Lakazan, que tem a habilidade Blaze. Ou seja, a habilidade de roubar o seu dinheiro. Desculpa. Desculpa. Vamos lá. Lívio 66. Lívio. Famoso Lívio. Quem está com o celular de Lívio? A mistura de Lívio com Lívio. Lívio. Sempre bom, né? Sempre. Quando sai um Lívio, todo mundo fica feliz. Quando o Noob Gamer mete um Lívio ali. Às vezes é confuso o inferiore. Às vezes os idiomas se misturam. Você não teve esse tipo de confusão. Não, você é perfeita. Entendi. Mas eu já tinha o inferiore. Eu, infelizmente, sou uma pessoa imperfeita. Sou uma pessoa imperfeita. Ainda bem que você gosta de mim, né? Vamos falar aqui com o Ash, que vai me dar aquela dica que ele nunca me deu antes. Obrigado, Ash. Obrigado. Estou indo para o caminho certo ou acho que não? Agora estou indo para o caminho errado, definitivamente. Estava indo para o caminho de onde eu vim agora. Quase certo. Vamos para essa rota chuvosa aqui. A rota 16, que é onde estávamos anteriormente. Vou continuar por ela. Já enfrentei o mochileiro e a cientista aqui. O que o levaria de um lugar tão distante? Não há nada para ver aqui, além de algumas pessoas e Pokémon. Bom, se a gente falar desse jeito, qualquer coisa pode ser resumida, né? De uma forma meio sem futuro. Bem, bem, bem. Se não for um Pokémon perdido, é tipo, não vamos para um local de uma natureza maravilhosa. grandes paisagens, cachoeiras e monumentos. Aí você diz assim, ah, só seres humanos e natureza. Só tem isso, não tem mais graça nenhuma. Aí fica sem cultura, né? Tudo na vida é a perspectiva que você coloca. Não é mesmo? Não. Vamos entrar por este caminho, senão vai parecer que eu estou fazendo um coach aqui. Sempre complicado, sempre o risco hoje em dia. Vamos lá, Filipino. Hora de mostrar para ele o que a gente tem. A gente tem esse Flametroide aqui. Será que é o suficiente? É mais do que o suficiente. Perfeito. Vejo que estamos chegando perto de uma batalha peculiar. Quer dizer, de um local peculiar para batalhas. Posso encarar alguém aqui? Não posso, não tem ninguém disponível. Pensei que era só ficar aqui, que alguém aparecer. Mas não. O ar que acabei de expirar, na verdade, pode ser um ar muito antigo, que não mudou por muito tempo. Sabe? Não sei o que ela quis dizer com isso. Vamos continuar. Pessoas estranhas, né? A gente não tenta... Olha onde tem o megane. A gente não tenta confrontar muito, que pode ser perigoso. Tá. Como é que eu chego nesse item? Não chego ainda, né? Só estamos pulando ainda. Os escombros de uma ponte. Perigoso, parece. Mas sobrevivemos, então continuamos o caminho. Beleza. Corre aqui rapidinho. Mais uma guitarrista que com certeza ela quer nos enfrentar. Deixa eu sinto. Quando as pessoas são muito móveis assim, acho que elas estão aptas à batalha. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Maravilhoso, querida. Maravilhoso. Todas gostam aqui de uma poesia, estão harmonizadas com a música de uma forma profunda. É bonito de se ver, né? Aquele que está dedicado à sua arte. Congelamos aqui o Togekiss, mas ele já descongelou, porque é um palhaço! Mas vai morrer de todo jeito, então não faz a mesma diferença, né? Beleza, uma reclamação aqui, sem nenhum objetivo. Perfeito. Vai mandar um espelmo. Nossa especialidade da casa, a nossa mordidinha com Thales. Podia também ter utilizado o soco na cara. Não, não dá para ter utilizado o soco na cara. O que eu misturei agora, peraí. É ispion no big game, não é umbrião. Ainda bem que a primeira lógica estava correta, né? Vamos lá, Thales nível 60. Eu falei nível de novo ou não? Talvez eu tenha chegado próximo. Mas quando eu cheguei a falar completo nível. Quando acordo de forma estranha, eu sinto vontade de lutar. Como assim? Acordo de forma estranha. Ela transmite algum tipo de sinal que me faz querer lutar? Se está tudo bem, por que não lutamos? Oh, você quer ter uma batalha comigo? Tudo bem, eu tenho um pokémon forte. Sinto poder extraordinário emanando lá de cima. Lá de cima da onde? Sim, é um poder que queima tão quente e brilhante quanto o sol. Tá bom. Beleza. Não entendi nada do que aconteceu aqui, mas vamos fingir que fez sentido. Pareceu uma viagem. Olha, uma batalha de duplos samurotes. É isso que vocês não devem, crianças, utilizar drogas. Aqui fica desse jeitão aí. Ih, sério mesmo que a baranga desviou do nosso golpe? Oh, barangosa. Aí não, né? Mais Night Slash. Acho que eu vou no Grumpig agora. Peraí, não era isso que eu tinha que fazer, não, gente. Não, era isso que eu tinha que fazer, sim. Tudo bem, tava quase morto. Até porque talvez eu deitasse a Jinx numa porrada só. Talvez, mas é o tipo de risco que a gente corre. Talvez até seja o tipo de risco que a gente corre, sim. Ai, agora... Vamos lá, vai. Vamos ver. Ih, Mega Gardevoir. Chegou ela! Ih, rapaz, aí não, né? Aí já dificulta muito. Uma baranga deitou, mas ela não é o nosso maior problema no momento, né? Eu acho que nem será. Até o final da batalha, ela tá pior do que essa gara devoar aqui. Bufada pra cacete. Acho que talvez tenhamos de focar nela, hein? Bota no próprio Pokémon. Eu acho que não. Se eu congelar. Talvez eu congelo. Caraca, duas? Aí não pode, né? Ela tá roubando. Ah, não, mas são duas pessoas. Então tá. Já ia reclamar aqui de procedimento inválido. Ia subir a bandeirinha pra você. Mas não pode, né? Não é assim que funciona. Scraft, eu estou achando que você já está bufando, porque é importante mesmo. Mas é importante você acertar uma borrada. Senão a gente não vai pegar. Vamos ver se essa gara devoar nunca. Que, aliás, é um gara devoar masculino. Bom, vamos lá. Causou um danozinho no gara devoar. Caraca, pensei que tava um pouquinho mais resistente que isso. Mas beleza. Beleza, foi ótimo, não é verdade? Eu prometi um S-Bin aqui, né? Será que eu tô falecendo? Ele tá bufado, mas o Pokémon é resistente. Caraca, o Onofre? Não, gente. Olha pra ser no Pokémon adversário que custava, gente. Vamos morder esse Seed Leaf, então, aí. Nossa, isso foi muito. Gostei, não. Não foi legal, não foi legal. Bom, no trabalho Scraft, mesmo sendo ruim, foi bom, né? De tantos bônus que ganhou. Vamos se bufar várias vezes. Último Pokémon. Eu sou bom aqui, né? Mas eu tô praticamente em outro plano. O que isso faz? Reduz meu SP ataque? Deixa confuso. Aí cagou o bagulhete. Ou não? Às vezes não cagou nada. Perfeito. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. De boa. Derrotamos o Yuri. E a outra? Que não apareceu o nome agora. É uma coisa boa esquecer seus Pokémons depois que eles se foram? Ou é melhor quando você não consegue esquecer? Ele está vindo. Ele está vindo do antigo poder espiritual. Existe o risco que você jamais pode correr. Existe o risco que você jamais pode deixar de correr. Caraca, que maconha é essa? Que lombra é essa aqui violenta que tá acontecendo? Jesus, essa maconha tava com problema. Problemática aqui de vocês, tá? Mas não. Estou saindo o poder do seu Pokémon assim. Eu acho que é um verdadeiro poder sobrenatural. Posso ter perdido, mas vou continuar a acreditar no meu Pokémon. Tá bom. Papo desconexo pra cacete. Vocês recuperaram meu Pokémon? Não fizeram isso, né? Ficaram aí na loucura. Lissérgica do que seja lá o que vocês estão dizendo. Nem procurar meu Pokémonzinho depois aqui, né? Ora seus palhas. Vamos dar um revivezinho aqui no Onofre que eu preciso dele. Onofre é importante para os nossos plenos. Seja lá quais forem. Vamos dar uns Freshwateres aqui. Tá. Bota dois, bota dois. Onofre é muito tanque. Pesquisei a melhor forma de lutar. Agora tenho certeza que vou ganhar. Vamos ver. Vamos ver se as pesquisas do nosso querido deu certo aqui. Ih, rapaz. Ele pesquisou legal, né? Vários Pokémons ele tem. Pra pesquisar ampla. Aquateo nele. No Charizard, no Ridicayou. É isso, Onofre. É isso. É mais disso que a gente quer. Vamos ver qual que tem ali na sequência. O clássico. O Piquitito. Pikachu. Vamos jogar o nosso Hersticuiquezinho nele. Que é sempre um tanto quanto covarde. Aparentemente, né? Você dá um terremoto pra ver se é um ratinho. Mas, enfim, né? O jogo me obriga a fazer esse tipo de coisa. Ou quase. Stereptor. Stereptor. Temos várias formas de lidar agora com Pokémon de Valdore, né? Tantas que eu até fico um pouco confuso em quais utilizar. Acho que a gente talvez tenha escolhido a pior. É possível. Vamos descobrir. Final Gamble. Beleza. Ó. Boa tentativa. Boa tentativa. Ó. Melisa segurou bem, né? Pra um golpe suicida, eu acho. Stoney Edge. Será que o Stoney Edge é melhor do que o Head Smash? O Head Smash causa mais dano, né? Entretanto, esse aqui não tem Recoil. E a chance de acerto é a mesma. Esse aqui tem uma chance de Alter e Crítico. Eu acho que eu quero ter um golpe Vida Louca. Eu geralmente tenho escolhido os golpes mais coerentes, né? Mas não é nem coerente que eu tô buscando a palavra. É uns golpes mais confiáveis e menos extremos. Mas acho que temos que também ter um golpezinho extremo. Pra dar uma variância. Trocou. Eu consegui até causar um certo dano. Não foi ruim, não foi ruim. Vamos jogar Jivanido. Talvez Mega Evolui-lo aqui e aproveitar. Night Slash é mais ou menos ok. A gente tenta usar agora... Ai, que filha da mãe. Sacanagem demais. Bom, sou um dragão, né? Então a gente vai... Ficar de boa aqui. Apesar de tudo. Vamos ver o que é menos pior. Nada. Tudo é horrível. Vamos dar um golpe que dá mais dano, em teoria. Uma energia de bola. Close Combat. Devo estar pleno, né? Na verdade, não. Mas vamos vencer mesmo assim. Ou não vamos. Fazer um tempinho que ninguém usava... Um item que eu pensei que eu já estava imune. Vou ser sincero pra vocês. Tava assim... Ah, item não vem mais. Eu gosto que é uma energia de bola. Parece uma bolinha de futebol, né? Vocês perceberam isso? Ah, não. Extreme Speed. Não. Tudo menos isso. Aí não pegou legal. Qualquer coisa mata ele aqui. Que não seja... Uma coisa que ele tenha resistência, claro. Ou que ele seja imune, evidentemente. Explica ações necessárias. Vamos lá. Melissa quer aprender Dragon Pulse. Melissa, isso aí está meio... Fora do padrão. Mas não é ruim. Será um item que eu esqueci o Discharge? Ou melhor, o Chander Wave? Faz tempo que eu não uso ele. Esquecemos, sei lá. Não sei se foi muito bem pensado. Na verdade, eu sei. Não foi muito bem pensado porque eu não pensei muito. Mas... Vamos lá, né? É... Close Combat, né? Solange... Queria que você fosse mais rápido, Solange. Queria que você fosse mais rápido, Solange. Mas a gente aceita como as coisas vão, né? Às vezes é isso. Vai... Como é que evoluiu essa bagaceira aqui? Vai me copiar? Vamos de Brave Bird. É, vamos. Ele vai me copiar. Será que um Brave Bird, mesmo não sendo tão bom assim, ele consegue resolver? Não se a pessoa estiver morta. Se o Pokémon, no caso, já nem estiver aí. É, vamos jogar o Onofre, que ele tem um golpe excelente, entretanto. Não, é esse aqui. Esse aqui é um golpe excelente. Ele vai sobreviver. Tudo que precisa é sobreviver. E é isso. Eu bato na volta e eu mato. Sem surpresas. Sem surpresas. Que bonito, que alegria, que beleza. Derrotamos aqui. Ele realmente fez uma pesquisa boa. O que eu encontrei na minha pesquisa foi apenas ideia de outra pessoa. Não resposta que eu mesmo tivesse sugerido. Quando não é, né, cara? Pesquisa é isso mesmo. Vamos correr. E a vantagem é que, hoje em dia, a Wikipédia está bem mais confiável. O que é na minha época. Então, fique à vontade. Vamos lá de Riff Live. Hoje tem até, né, os nossos queridos... Ias. Ais. Sei lá. Depende do seu idioma preferencial. O chat GPT da vida. Pra facilitar pra tuas pesquisas aí. Se é que você me entende. Vamos lá. Vamos botar uns aqui. Não sei se eu uso muito esses itens. Ou se eu tento pirangar porque estou chegando perto de algum local. Que deve estar chegando perto, velho. Não muito perto, mas deve estar chegando perto. Se eu pirangar de leve. Espero não me arrepender disso. Vamos lá de Aqua Tail. On Hit Chaos. Sem surpresa aqui. Eu não quero tomar porrada. Excelente. Meio 1 pra Givanildo. Hariyama. Vamos lá, Felipe. Não é porque tu tá com a vida cheia. Diferentemente de metade do time. Que está um pouquinho prejudicado no momento. Mas faz parte. Beleza. Você saberia me formar, cidadão? Se estamos próximos a uma habitação? Ou não? Não porque eu tô palhaço, né? Eu sabia. Olha que combinação interessante. Não, tá. Normal, na verdade. Não sei porque eu achei tão interessante. Acho que só porque o Hitmon Top tá de ponta cabeça, como sempre. Sempre interessante ver um Pokémon de ponta cabeça, né? Não é algo comum. Não é algo corrigueiro. Então, quando aparece, a gente se surpreende. Dois Ciders. Duas Femias Ciders. Deixa eu dar, então, uma papelzinha aqui. Porque eu já tô um pouco incomodado com vocês. Será que não vai ter ginásio hoje? Me game mal acostumado com ginásio, né? Eu me escondo na grama alta e fingo ser um Pokémon. Eu sou o que você pode chamar de uma atriz. O que você pode chamar é bom. Gostei disso. Eu sou o que você pode chamar de uma atriz. Tem uma certa humildade nessa frase, né? Talvez um pouquinho de baixa estima também. Vamos continuar por aqui. Várias clareiras. Um Pokémon escroto. Perfeito. Tem um carinha aqui. Tem uma coisa pra cá? Essa árvore é meio suspeita, não é? Mas tudo bem. A gente não fez nada aqui com ela. Vamos continuar. Mais um Repel. A energia da Terra. Vocês vão contar a energia do planeta. Mais um papo meio estranho. Esse jogo é cheio desses, mas são divertidos. E vamos lá. E aí, querida. Eu sei que você quer me enfrentar. O quê? Porque eu estou viajando. Você lembra exatamente o que tem motivo para eu só viajar? Eu lembro, né? Nós estamos tentando aqui salvar o mundo. Pegar minhas insígnias. Seria campeão local. Aquela coisa sempre, né? Aquela coisa básica de Pokémon. Olha, mais um Phantom Pinshine. Espera aí. Eu estou dando uma volta no jogo. Estou voltando para o início. Estou com um pouco de medo disso. Depois que eu vi esse Phantom Pinshine aqui, várias pessoas que eu já enfrentei. E alguns Pokémons que eu já conheço. Talvez esteja dando uma meia volta gigante. Ah, mas esse aqui eu não tinha visto. Então, esse aqui é diferente. Ah, que é meio de gelo. Também não vê. Ah, tá bom. Agora é uma tranquilizada. Por um momento eu pensei. Ih, rapaz. Estou dando uma meia volta. Mas não. Está tudo em casa. Mais ou menos. Não vou trocar. 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 Só não me mata. Não é difícil. Beleza. Foi fácil. Retira o que eu disse? Não. Still alive. Still alive. 69. Hum, que delícia. Está chegando a beguinha. Perfeito. 63 para Melissa. Bem Blasequim. Porque eu sou um bom contra o Blasequim aqui, né? Mas o meu quase falecimento me impede de manter a confiança. Vamos colocar o Thales aqui e usar um pouquinho do nosso repertório. Deve ver que o Thales é mais rápido. O Thales também não é bom de tomar uma porradinha lutadora, né? 63 para Thales. Bom trabalho, Thales, meu garoto. E vamos de prosseguimento aqui. Fico admirado com os meus movimentos. Você nem sabe, né? Da missa metade. Aqui é muita movimentação. Sobretudo na pista de dança. Vamos lá. Hum, hum, hum. Mais outro, mais outro. Tá de boa, tá de boa. E aí, meu consagradinho? Já tudo bem lutar contra Pokémon selvagem, mas o certo é mostrar contra os treinadores. É verdade, cara. Aí você aprofundizou. Aprofundizou no Big Gamer. Aí é complicado. O professor Minho tinha um Greninjazinho aqui, hein? Posicionado. Acho que eu tô viajando. Ó, de toda forma, apareceu aí no vídeo. Então, quem quiser pegar. Esse menino aqui do Guarda-Chuva, qual é a boa? Você quer batalhar conosco? Você é o Aurora? Eu acho que você... Os pokémons de geral, né, querido? Legal. Incluir eles aqui. Porque, de fato, eles fazem a maior parte. Só não mega evoluir, por favor? Eu devo sobreviver a isso? Devo, né? Devo ser mais rápido? Assim espero. Ok, ok, boa. Dê-me sua vida. Sempre bonito, né? A vida dele vai zerar e a minha vai ficar cheia. Bom demais essa sensação. Faz bem aos nossos poros. Ele é feito. Já tem pele ressecada. A melhor coisa do mundo, então, é fazer batalha de pokémons. Não sei lá o que eu tô já falando. Vamos lá de Gadroen aqui, na cabeça do Warren. Agora eu vou morrer. Simples assim. É. É isso. É isso, né? Vacilou, dançou. Não vai usar um item, não, né, querida? Por favor, eu lhe peço, encarecidamente. Eu te pedi encarecidamente. Será que as palavras não valem mais nada nesse mundo? Vamos lá de Mega Horn aqui nessa foca safada. É um Leão Marinho no Big Game. Quem se importa? Quem se importa? Eu acho que ele vai se curar de novo, né? Logo esse Leão Marinho safado. Ai, Ayala, minha querida. Ai, Ayala, Ayala. O nome da atriz é esse? Não, é. Kaila? Não. Tayla? Tayla. Meu Deus. Boguei, buguei. Perfeito. Derrotamos. A Lady Ayala. Não sou patética. Tá bom, querida. Tá muito defensivo de você. Quem falou que você era patética? Eu não falei. Olha essa musiquinha, maluco. Deixa eu só chegar no centro Pokémon. Será que eu já passei direto? Olha quem tá aqui. Se não é a nossa querida... É... Não sei o negócio aqui. Cadê o centro Pokémon, rapaz? Será que eu passei direto mesmo? Tô nem vendo nada. Mas pokémonzinho bonitinho. Aquela besta de gelo. Legal. Eu não consigo ver. Vamos entrar em umas casas e ver. Talvez uma delas seja o centro Pokémon. Eu não tô reconhecendo. Legal. Mas tem que ter um centro Pokémon aqui. Não, são casas mesmo. Por que eu entrei e saí, Ash? Eu não sei. Ash, você sabe onde é que tá o centro Pokémon? Caraca, Ash. Para que obsesse! Vamos continuar. Só que ele me dava itens, hein? Saudades. Tem um carinha aqui atrás. Deve ser pra cá, hein? Aí! Finalmente, Vermelha Joy. Obrigado. Eu acho que eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui. Porque se fosse ginásio direto, eu até pensaria em fazer. Mas eu acho que não é ginásio direto, Vermelha Joy. Eu acho que a Iris vai me dar uma missão, uma coisa. Que ela tá no meio do caminho. Então, acho que ela não vai simplesmente dizer Ah, entra no meu ginásio. Vamos lá nos enfrentar e é tudo nosso. Não vai ser essa felicidade toda. Esse sentimento legal. Aliás, que cidade é essa aqui? Deixa eu ver o nome. Precisa entrar e sair. Não consegui ver eu entrar e sair. Mas ela é de gelo, né? Perfeito. Vamos falar com ela agora. Por que que eu não salvei o jogo, hein, gente? Bom, a gente cerra o vídeo por aqui. Pra vocês, não vou perder nada. A verdade é essa. Pra vocês, as coisas deram tudo certo. Mas, pra mim não. Pra mim não. Eu estou com vontade de bater minha cara no chapisco. Porque eu tava prestes a dar um save no jogo. Eu pensei, eu vou dar um save. Porque vai acabar aqui o vídeo. Não vou falar com a Iris. Eu não pensei, talvez eu fale com a Iris. Por que não? Né? Aí, naquele momento. Naquela decisão cagada. Agora eu vou ter que fazer tudo isso de novo. Que eu fiz agora em off. Com ninguém. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. Cuidado. Cuidado. A abordagem que vocês fazem com a Iris. Eu acho que se a gente abordar de outro jeito. Por outro lado. Ela fica mais de boa. Acho que alguma coisa assim. Acho que pelo ângulo. Não sei. Mas, enfim. Próximo vídeo a gente vê o que a gente faz. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. E mais um vídeo. E fui. Não acredito. Se eu tava prestes a dar um save. Tchau, tchau.